Uma coisa que eu acho que o povo deve odiar é, tipo, eles abrirem o canal sexta-feira, tem um vídeo com a nossa carinha, assim, aí eles, nossa, PEN, e não é, tá ligado? É um vídeo, não é PEN. Pera, mas o vídeo vai... Antes de mais nada, eu tô meio resfriado, meio doente, inclusive é por isso que não teve rap na quarta-feira, porque eu tava muito resfriado, com a garganta muito ruim e não podia gravar. Carro. Caralho. Pra quem não sabe, o PEN tem que ser gravado na terça-feira, tamo na quinta-feira já e não deu tempo, tá? Ele tava muito doente mesmo. Porém, tô um pouquinho melhor, então dá pra gravar esse vídeo de aviso, que é muito importante vocês saberem sobre isso. É sobre os 7 minutos em eventos ao vivo, cantandinho, isso é muito legal. Primeiramente, eu quero falar sobre esse pessoal que fala, ah, vem pra Recife, vem pra Cancun. Olha, gente, não depende de nós ir pra esses lugares, o pessoal do evento tem que chamar. E se você nos quer em algum evento, peça pro manager. É, você tem que entrar em contato com o evento e falar, ah, traz o Lucas e o Gabriel dos 7 minutos. Exatamente. Aí a gente vai. Então, vamos falar sobre os eventos que a gente tá confirmado pra ir já. Pra galera do Rio Grande do Sul, dia 9 e dia 10 de maio estaremos em Porto Alegre, num evento chamado Anime Extreme. A gente vai tá no evento dia 9, a gente não tem nenhuma apresentação, mas a gente vai tá circulando por lá. Então, se você encontra com a gente, pode parar, tirar foto, gravar, gravar. Não é, doente. Faz tudo não, sem jeito, mas não faz. E no dia 10, no caso, a gente vai se apresentar Às 2 da tarde, no palco web A gente vai se apresentar, tipo, pra conversar Falar sobre o canal, dar entrevista A gente não vai cantar A gente vai dividir o palco às 2 horas, junto com o Taos Vamos falar sobre o canal, responder perguntas do público Dar entrevista, e esse tipo de coisa E depois, às 3 horas A gente vai estar na sessão web de fotos Pra tirar fotos com vocês, os fãs do canal Que quiserem bater uma foto com a gente Pra postar no Twitter Autógrafo E esse tipo de coisa Então, às 2 da tarde, no palco web E às 3 da tarde, na sessão web de fotos No domingo, dia 10 de maio No Anime Extreme Então, eu conto com vocês por lá Vai ser o primeiro evento que a gente vai representando o canal E que tem que ser muito louco Exatamente, também conto com vocês Pra galera que é da região da Baixada, litoral de São Paulo No dia 21 de junho, a gente vai estar no Peruíbe Fest Peruíbe Fest Nesse caso, a nossa participação no evento vai ser bem menor A gente vai lá pra cantar Exatamente A gente vai cantar os duelos mais famosos do canal Então, se você é do litoral de São Paulo ou da região Pode ir, porque vai ser muito, muito da hora A diferença é desse pro outro É que no outro a gente só vai dar entrevista E nesse a gente vai cantar Pra quem quiser mais informações sobre os dois eventos Vai estar tudo na descrição São os dois primeiros links E aí você pode saber mais Sobre o Anime Extreme E sobre o Peruíbe Fest Se você puder, vai nos dois Porque vai ser, ó, show E bom, é isso Nós nos vemos Pro próximo vídeo Tchau 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 Tchau